Bom dia, pessoal. Vamos fazer aí a correção da nossa página 126. Questão 1. Observe o quadrilátero a seguir e identifique. Então, nós temos o nosso quadrilátero A, B, C, D. Então, vamos ver lá. O que ele quer na letra A? Os ângulos internos. Então, os ângulos internos são os que estão dentro do nosso quadrilátero, né? Então, nós temos o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Então, tá aqui os ângulos internos. Letra B. Os ângulos externos. Então, aqueles que estão fora do nosso quadrilátero. Então, nós temos aqui o ângulo E, o ângulo F, o ângulo G e o ângulo H. Então, tá eles aqui. Quem são os lados? Lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado AD. Quem são os vértices? A, B, C e D. Quem são as diagonais? A diagonal AC e a diagonal BD. Página 127. Calcule o valor de X em cada um dos quadriláteros. Então, aqui nós temos o quadrilátero ABCD. O ângulo A mede X. O ângulo B mede 3X mais 3,43 graus. O ângulo C, 9X sobre 10 menos 0,88 graus. E o ângulo D, 112,45 graus. Então, a gente viu que a soma dos quatro ângulos tem que ser igual a 360. Então, tá aqui a soma dos quatro. X mais 3X mais 3,43 graus. Mais 9X sobre 10 menos 0,88 graus. Mais 112,45 graus igual a 180. Então, agrupando os termos que tem X. X mais 3X mais 9X sobre 10 é igual a 360 menos 3,43 graus. Mais 0,88 graus menos 112,45 graus. Aí, ao invés de eu tirar mínimo múltiplo comum, eu fiz a divisão aqui de 9 por 10, ó. Então, repeti o X, repeti o 3X, dividi 9 por 10, deu 0,9 ou 9 décimos de X igual. 360 menos 3,43 graus mais 0,88 graus menos 112,45 graus me deu 246 graus. 1 mais 3,4,4 mais 9 décimos, 4,9 ou 4,4,9 décimos de X. 4,9X igual a 246 graus. Passando 4,9 pra cá, dividindo 246, o meu X vale 50,2 graus. Na figura B, nosso quadrilátero, nós temos aqui esse ângulo que é X sobre 3 menos 18,61 graus. Esse ângulo aqui que é X. Esse ângulo aqui que é X sobre 7 menos 3,63 graus. E esse ângulo de K que é 3X mais 75,96 graus. Então, vamos somar aí os quatro ângulos igual a 360, ó. X sobre 3 menos 18,61 graus mais X mais X sobre 7 menos 3,63 graus mais 3X mais 75,96 graus igual a 360. Agrupando os termos que tem X, agrupando os termos que tem X, X sobre 3 mais X mais X sobre 7 mais 3X igual a 360 mais 18,61 graus mais 3,63 graus menos 75,96 graus. Então, eu somei esse 1X com esse 1X com esse 3X e já coloquei aqui, ó. 4X e repeti as frações. X sobre 3 mais X sobre 7 mais 4X igual as operações de K que não tem X que são os valores do ângulo, deu 306,28 graus. Tirando agora o mínimo múltiplo comum. Então, o 4X aqui tem o 1 aqui de baixo, que ele vira fração. O 306,28 graus também acrescentou o 1 aqui de baixo. Então, o mínimo entre 3 e 7 é 21, porque eles são primos, basta multiplicar. 3 vezes 7 é 21. Então, agora nós vamos dividir e depois multiplicar, ó. 21 dividido por 3, 7. 7 vezes X, 7X. 21 dividido por 7, 3. 3 vezes X, 3X. 21 dividido por 1, 21, vezes 4, 84X. Igual 21 dividido por 1, 21. 21 vezes 306,28 graus, deu 6.431,67 graus. Como é a equação, eu corto o 21. Então, somando 7 mais 3 mais 84, 94X é igual a 6.431,67 graus. Passando o 94 pra cá, dividindo. Então, o resultado da minha divisão é 68,42 graus. Então, esse é o valor do nosso X. Questão número 3. Observe as figuras geométricas espaciais. Então, aqui nós temos uma pirâmide. Aqui nós temos um cone. Aqui nós também temos aqui um outro sólido geométrico. Aqui nós temos um cubo. Aqui nós temos um cone. Aqui não é cone, não, gente, que é cilindro, né? E aqui nós também temos um outro sólido. Outra figura geométrica. Esse aqui é um prisma. Então, deixa eu só repetir. Pirâmide, cilindro. Aqui é uma figura geométrica espacial. Aqui nós temos um cubo. Aqui tem um cone. E aqui a gente tem um prisma. Então, quais dessas figuras geométricas espaciais apresentam quadriláteros em suas planificações? O que é a planificação? É como se eu pegasse essa pirâmide aqui e abrisse ela e planificasse ela. Então, quem vai nessas figuras aqui planificadas vai aparecer quadriláteros. Então, vai aparecer aqui na figura 2. Aqui na figura 3. Aqui na figura 4. E aqui na figura 6. Professora, como é que aqui vai aparecer o quadrilátero? A hora que você abrir aqui, essa parte aqui que é o corpo dela, é igual quando você pega uma latinha que você tira o rótulo. A hora que você tira o rótulo, se você abrir o rótulo, ele vai ficar no formato de um quadrilátero, um retângulo. Quais dessas figuras geométricas espaciais apresentam somente quadriláteros em suas planificações? Então, só vai ter quadrilátero no 2 e no 5. 2 e 5. Então, tá aí a correção da nossa tarefa de hoje.